Constipações e gripes são comuns em períodos em que a temperatura e a umidade são mais baixas e os idosos são os mais afetados. De acordo com especialistas, os sintomas podem ser confundidos com os da Covid-19. Este geriatra destaca a importância de buscar um profissional de saúde assim que o idoso apresentar qualquer sintoma característico. As pessoas têm que entender que quem está sintomático tem que ficar em casa. Quem tem sintomas, quem precisa do médico tem que ir ao médico. Quem tem que examinar e medicar é o médico. Não existe uma fórmula de bolo que a gente possa dizer olha, você está com coronavírus ou você não está com coronavírus. A pessoa tem que ser medicada, tem que ter um diagnóstico diferencial e um tratamento correto. Entre o outono e o inverno, o aumento de casos de doenças respiratórias é de 30% a 40%. Os que mais sofrem são idosos e crianças. E os problemas mais comuns são asma, bronquite, rinite, sinusite, gripe e resfriado. Os cuidados preventivos são indispensáveis. Dona Etes tem 90 anos e Sr. Jovan, 91. Eles já seguiam à risca as recomendações médicas, mesmo antes da epidemia do coronavírus. Não saindo de casa, tomando sol todos os dias e uma alimentação saudável. Nos alimentamos de muita verdura, frutas. Nós podemos tomar cuidados preventivos básicos, como manter o organismo bem hidratado, tomar bastante líquido, tomar banhos de sol diário por causa da vitamina D, uma alimentação leve e adequada, evitar contrastes térmicos, tomar banho muito quente e sair no frio nesse período. Então, esses cuidados básicos vão manter sua imunidade elevada. Sr. Jovan faz parte do grupo de risco também por ter doença pulmonar obstrutiva crônica. Ele é dependente de oxigenoterapia, faz uso de bombinha diariamente e nebulização no balão de oxigênio. O médico ressalta que o medo de buscar atendimento devido à epidemia pode fazer com que as pessoas se automediquem, o que é considerado um risco. Essa coisa de ficar em casa está gerando um medo nas pessoas de procurar o médico, de procurar o recurso. E esse medo de procurar o recurso adequado acaba gerando uma automedicação. E quando o idoso se automedica, ele muitas vezes já toma vários outros remédios. E esses remédios que ele usa, pode haver interação medicamentosa com o remédio que ele tomou por conta própria, ou pode até mesmo ter efeito colateral do remédio que ele usou sem indicação médica. Os médicos recomendam ingerir bastante líquido, utilizar modificadores, proteger-se do frio, ter uma alimentação saudável e evitar aglomerações. Além disso, pessoas que têm problemas respiratórios como asma ou alergias, devem se submeter a acompanhamento contínuo com o profissional.